E aí galera de boa, beleza? Aqui é Rodrigo Roque trazendo para vocês mais um Na Jogada. Hoje vamos falar desse jogo sensacional que é GTA V. Mas antes de falarmos sobre o jogo, eu sei que você é um de boa e deixa o like logo no início do vídeo. Compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário aí se você joga GTA V. E também torne-se um VIP, clica no botão de se inscrever e marca a sinetinha para que seja notificado de novos vídeos aqui no canal. Lembrando que inscrito aqui do que perto de sair da mesa concorre a prêmios. Então vamos deixar de enrolação e vamos falar aí sobre GTA V. É galera, não parece, mas GTA já está completando quase 4 anos do seu lançamento. Ele foi lançado em 17 de setembro de 2013, ou seja, faz tempo pra caramba que saiu esse jogo. E mesmo assim ele continua sendo adorado pelos fãs aí, ele continua sendo um jogo muito ativo, um jogo que continua tendo muita coisa sendo lançado pra ele. E por que que GTA V se tornou essa coisa tão grande? Primeira coisa foi a mudança do jogo, que pela primeira vez na franquia GTA a gente tinha mais de um protagonista no jogo. Que nesse jogo, no caso, nós tínhamos o Franklin, o Michael e o Trevor. E tu tinha a opção de ir trocando entre eles durante o jogo. E essa mecânica foi muito bacana. Cada personagem tem uma habilidade diferente, então eles estão sempre trocando, assim. Tu troca pra onde tu vê que, por exemplo, o Trevor é o doidão, o Michael é o estressado, e o Frank é o maloqueiro, como eu costumo dizer, é o cara da periperia. E eu achei muito bacana esse esquema, porque ele deu uma revitalizada no jogo. Não que o GTA precisasse de uma revitalizada, mas nesse caso ele deu uma revitalizada que fez diferença. Que fez o jogo ser um pouco melhor, fez o jogo ficar mais divertido. E GTA, apesar de estar aí já com quase seus quatro anos de lançamento, ele é um jogo que não sai da cabeça da galera. E se você for pesquisar no YouTube, você vai ver que ainda tem muita gente fazendo vídeo sobre GTA. Porque nesse GTA foi lançado o GTA Online, que foi um diferencial enorme pra franquia. Porque esse GTA Online tá sendo expandido cada vez mais. A Rockstar tá sempre lançando uma DLC, alguma coisa nova, pra agitar a comunidade do jogo online. E muita gente se pergunta, quando virá o GTA VI? Isso é uma coisa que eu acho que vai demorar um pouco a sair. Por quê? Ainda tem muita gente jogando GTA V, e a Rockstar quer aproveitar que ainda tem gente jogando ali, pra desenvolver coisas pro jogo. Eles estão focando em outras coisas. Como a gente viu, vai ter aí Red Dead Redemption, vão ter outros jogos da Rockstar e não GTA. Mas eu acho que daqui uns dois anos deve sair o próximo. Eu tô chutando. Eu acho que 2019 deve sair o GTA VI. E parece muito tempo. Ué, mas se tu for pensar, franquias como o Skyrim mesmo, ficaram um bom tempo aí no hype. Então, não tinha por que eles lançarem o novo. Tanto que o Skyrim até hoje não foi lançado. Skyrim, se eu não me engano, é mais ou menos dessa época também. Ele é um pouquinho antes até do que o GTA, mas até hoje tem gente jogando Skyrim. E até hoje, não a Bethesda, mas a comunidade continua desenvolvendo coisas pro Skyrim. Isso é muito bacana. Mas aí, como o título do vídeo fala que é um passeio por Los Santos, a franquia GTA, ela faz você passear pela essa cidade aí, que fica próximo a San Andreas, né? Que é uma cidade enorme pra se explorar. E cada coisa que você vê na cidade, é que nem eu falo, GTA, ele é um jogo tão bom que você não precisa nem fazer as missões. Às vezes, ele tem tanta coisa pra você fazer sem ser as missões do jogo em si que você pode passar horas jogando sem fazer as missões. Eu, por exemplo, tinha locais na cidade que tu parava pra observar, sério. Porque era muito bem feito o cenário. Era muito bonito de ver. E eu acho que essa é uma diferença que o GTA tem de outras séries. Além de ter esse cenário gigantesco, ele tem essa qualidade de imagem, ele tem essa perfeição que eles tentam cada vez melhorar, cada GTA que eles estão lançando. E a gente vê que o pessoal da Hotstar sempre tá focando em agradar o público, que é o que é muito importante. Apesar de hoje, lá no online, ter muito hack, muita coisa errada no online, o jogo single player mesmo, ele é muito bom. Eu já terminei umas quatro vezes o GTA, e eu sempre volto pra jogar porque eu acho ele muito legal, acho muito bacana, e com certeza sim, é um dos jogos que eu recomendo pra galera. Com certeza a franquia GTA vale muito a pena. Hoje ela tá 99 reais, tá 100 reais no Steam, no GTA V, e assim, a pena de ser 100 reais, ser um preço meio alto, pro jogo de PC, como eu falo. Até 100 reais de jogo de PC, eu até concordo, e GTA é um jogo que se encaixa nessa categoria, pela quantidade de coisa que o jogo traz pro público. Não adianta cobrar um jogo de 140 e tantos reais. Não, até eu ia falar do Mass Effect Andromeda aqui, que é um jogo que tá batendo aí quase 200 reais pra compra, e te digo que não vale a pena, pela quantidade de gente que eu tô vendo reclamar do jogo. Dizem que o jogo é muito bom, mas pela quantidade de erro que tá, 200 reais é muito caro, aqui no GTA, nos 100 reais por um jogo. que tá sendo lançado conteúdo, quase que a cada dois meses, ou a cada mês, vale muito a pena. E com certeza GTA V é um jogo recomendado aqui na jogada do Quem Pede Cê da Mesa. Bem galera, agradecemos a presença de vocês até o fim desse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! BRUTALITY BRUTALITY